Vem, o samba chamou, vamos a ensaiar, o batuque começou. Vem, venha ver também, quanta harmonia no batuque de terreiro. Oi, vem, venha ver também, que não há ninguém, seja lá onde for, que possa resistir ao som de um pandeiro, não ao de um brasileiro. Eu quero lhe levar pra conhecer, aonde tem um samba bom. Vem, venha ver também, que não há ninguém, seja lá onde for. Vem, venha ver também. Eu quero lhe levar pra conhecer, aonde tem um samba bom. E se você quiser também, vai ver, num novo amanhecer. Vem, vem, o samba chamou, vamos a ensaiar, o batuque começou. Vem, 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 venha ver também, quanta harmonia no batuque de terreiro. Oi, vem, venha ver também, que não há ninguém, seja lá onde for, que possa resistir ao som de um pandeiro, não ao de um brasileiro.